Música Olá, o Minuto LFTV está no ar para te informar sobre as principais notícias da semana em Lauro de Freitas. A concessionária Litoral Norte, que administra a Estrada do Coco, estima que cerca de 100 mil veículos devem trafegar pela rodovia até domingo, por conta do feriado de Corpus Christi. O número representa um aumento de 30% do tráfego regular na via. A concessionária preparou uma operação especial para reforçar as equipes durante o período e garantir a fluidez do trânsito e a segurança. A operação conta com mais de 150 colaboradores em escalas 24 horas por dia. O Ministério da Educação divulgou esta semana uma lista de faculdades que receberam avaliações insatisfatórias no Índice Geral de Cursos. 21 faculdades baianas apareceram no ranking, de um total de 313 faculdades, com parecer inepto no país. Três instituições de Lauro de Freitas estão no ranking. A Faculdade Unime de Ciências Jurídicas, Faculdade Apoio e Faculdades Integrais e Pitanga. A preparação da compostagem foi tema do curso A Arte de Transformar Lixo em Adubo, que aconteceu de sexta a domingo no Parque Ecológico de Vilas do Atlântico e foi ministrado pelos biólogos da empresa Salda Terra. O curso foi oferecido gratuitamente, os alunos receberam um certificado de conclusão e participaram da construção da composteira do Parque Ecológico de Vilas do Atlântico. Jovens baianos com idades entre 15 e 29 anos, que estejam cadastrados e atualizados no Cade Único, já podem ter acesso a benefícios como gratuidade dos transportes interestadual, de linha convencional e meia entrada em eventos culturais e esportivos. Para isso, precisam efetuar cadastro gratuito no Programa Identidade Jovem, lançado na Bahia na última quarta-feira, durante um evento no Cine Teatro de Lauro de Freitas, com apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Para ter o ID Jovem, o interessado pode se cadastrar gratuitamente no site da Caixa Econômica Federal ou através do aplicativo que leva o nome do programa disponível nas lojas virtuais. Colabore com a LFTV enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 992-69-5292. Mais informações você acompanha no nosso portal lftv.com.br. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto